Paz de Deus aí a todos, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aulinha aqui, né? Pessoal, eu tô tendo esse intervalo, algumas aulas aí, mas não se preocupe que todas as aulas a gente repõe, tá bom? Então vocês não perdem. Eu sei que é chato, né? Vocês ficaram um período, às vezes, sem aula, uma semana, outro dia, porque eu tô intercalando essas aulas lá na página, né? E eu espero que vocês acompanhem lá a página que tá tendo aula gratuita, né? Que eu tô fazendo aquela campanha, né? Pra cirurgia. E também porque, às vezes, eu passo dois, três dias indisposto devido ao tratamento. Espero que vocês entendam. Mas sempre que eu posso, tô aqui dando a aulinha de vocês e vocês não vão perder uma aula. Toda aula que foi prometida será dada. Vamos lá pra mais uma aulinha aqui maravilhosa, gente. Berinjela. Primeira coisa que você pega o elemento fruto, o elemento legumes, você tem que fazer o quê? Observar o volume do mesmo, pra que ele não fique aquilo reto, chapado na pintura, entendeu? Aqui é a berinjela. O que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, ó, a parte mais circular dela, ó. A parte que dá pra ver que é a mais arredondada e você já foca nisso daí, que é o primeiro passo. Vamos pegar aqui um pincel para fazer aqui uma base, pincel número 12, aí pra fazer uma base aqui embaixo dela. Fazer uma base simples aqui com vocês, com verde oliva. Pode ser também, é, sépia, tá? Não faça uma base muito escura, não, porque ela já é, além dela ser a protagonista, ela é muito escura, né? Então, possa ser que confunda a base com ela. Então, vamos pegar aqui o verde oliva, que não é tão escuro. Vamos fazer uma base mais leve, tá, gente? Ó, aqui, um pouquinho aqui. Vou fazer uma base mais leve, só essumando, gente. Ó, passo e venho essumando jogando aqui um pouquinho, ó. Tá vendo? Volto na minha tinta. Quando eu venho com o pincel com carga de tinta, sempre embaixo do elemento, desço só com esse leve essumado, gente. Tá vendo? Só uma base simples mesmo para ela. Ó, tá vendo? Fazer aqui uma leve base, né? Pronto. E aí, a gente vai fazer também um essumadinho da parte de cima dela. Professor, ela é quente ou fria? E aí? E aí, gente? Quente ou frio? Gente, se a cor puxar mais para uma cor quente, né? Mais para uma cor quente, então ela é quente. Como berinjela é quase um vinho que é derivado do vermelho, então ela é mais quente do que fria. Porém, se você utilizar mais o violeta, tá? Então ela fica fria, tá certo? Então ela fica fria. Se você utilizar mais o próprio berinjela, ela vai para o quente, tá bom? Vamos lá fazer aqui uma coisa. Eu vou usar bastante aqui essa cor, então vou deixar ela mais fria. Então eu vou pegar uma cor mais neutra também, gente. Ó, o salmão. Apesar do salmão ser quente, por quê, professor? O senhor sabe que ele é quente. O salmão aqui, gente, é o quê? Derivado do laranja. Ó, tá vendo que ele parece com laranja? Então ele é uma cor quente, tá bom? A cor que deriva de uma cor quente, ela é quente também. Ó, pego ele aqui e aí você vem um pouquinho, gente. Ó, só um leve aqui, essumadinho com o pito A. Cuidado com o essumado, gente. Cuidado com o exagero de essumado, né? Eu sempre bato nessa tecla. Cuidado. O menos é mais. Ó, eu venho aqui só um destaquezinho pra soltar aí a nossa pintura, né? Apagar um pouco. Também você já vai apagando aqui um pouquinho o lápis. Você pode ver que até borra aqui, mas não tem nada, tá? A pintura é assim mesmo. Olha aí. E agora vamos para elas, tá? Agora não tem como escapar delas. Gente, você pode primeiro usar uma base mais clara. Eu vou trabalhar aqui com ela. Ou você pode fazer também isso. Vamos pegar aqui, já abri aqui o violeta. Violeta. Violeta mesmo, tá, gente? Não é o violeta cobalto, não. Cobalto é esse. O violeta mesmo, ó. E aí a gente já abre aqui um pouquinho do branco. Que a gente vai aplicar um pouquinho de branco também, ó. Vou pegar aqui uma esquinha do branco com o próprio pituar. Venho aqui, está por baixo. E vou circular rápido, ó. Circulo bem apagado, bem essumado, ó. Bem pouquinho no volume, tá bom? E aí a gente já taca, como diz o ditado, né? Já taca aqui ele, ó. Põe um pouquinho dele. Já pra ir dando aqui o volume, ó. Venho passando. Aí agora você pode já trabalhar com o pincel normal. Tá bom? Ali foi só pra aplicar o volume, ó. Que ela é bem escura, tá, gente? Então ali foi só um volume. Cuidado pra não colocar branco demais. Ó. Vamos lá. Mais aqui um pouquinho do violeta. Vou esfumando aqui. Porque aí a gente já vai entrar agora com a outra cor. Ó. Vou esfumando. Meu pincel tá sujo, gente. Um pouquinho. A gente já vai entrar agora, tá? Com berinjela. Cor berinjela. Pra queimar, deixar ela bem escura. Ó. Berinjela. Você pode usar também o marinho, né? Que ela tem essa variantezinha. Tem uns berinjela que é mais puxando pro marinho. Também pro azul marinho. Olha lá. Cor berinjela, né? Que ela é bem escura. Na base violeta. E aí a gente vai o quê? Unindo aqui, gente. Perceberam, ó? Fazendo aqui a união. Deixando ali a nossa base, né? Deixando a nossa luz. E fazendo aquela união dos elementos. Que ali eu quero aquela luz ali apenas como volume. Aqui eu já passo no contorno. Ó. Como ela já vai ficando. Tá vendo ali o volume no meio? O reflexo, né? Aquele reflexo dela. Que ela tem essa parte escura. Mas ela tem um reflexo no meio, né? Quando a gente pega ela. Ó. Aqui embaixo também. E aí que se você quer alisar mais. Ó. Vamos colocar aqui um pouquinho mais. Do berinjela, né? Que eu gosto dela mais escura. Você volta com o seu pituar seco. Seca ele. Sem tinta, gente. Ó. Sem tinta. Você pode ter um pituar aí número dois. Pra você tá fazendo isso. Pega ele sem tinta. Limpo. Tá vendo, ó? E aí você vem varrer, ó. Vou organizar aqui a fruta, ó. Fruta ou é legume, né? É legume. Ó. Vamos lá. Olha lá. Fruta ou tomate. Olha como ela ficou mais limpa. Tá vendo aí a berinjela? E aí depois, quando ela secar, a gente vai colocar aí um pontinho de luz. Pontinho de brilho. Nela. Só que aí, gente. Tem um porém. Ainda tem aí um porém. Ela tá por baixo da outra. Eita, poxa. E agora, meu Deus? Isso aqui vai gerar sombra. Gente, mas a gente já tá com berinjela. Então agora você só vai ter de recorrer a quem? Qual a cor mais escura que o berinjela? O preto. Vamos pegar uma isca de preto. Porque o que separa o elemento de baixo do de cima é a sombra do elemento de baixo. A sombra projetada do elemento. O elemento de cima projeta uma sombra no elemento de baixo. Então eu pego aqui uma isquinha do preto. Dou aqui um puxadinho pra essa lateral. Também que tá pegando aqui a sombra. Leve, tá? Pra não... Cuidado que é um preto, né? A gente já tá dizendo. É só pra separar aí. Bem leve. Apago tudo certinho. Ó, já separou. Agora vamos parar de cima. Parte superior. Isquinha do branquinho. Isquinha, gente. Tá? Pouquinho. E eu venho aqui no meio. Dou aquela aí sumada com o pituá, ó. Sumada. Já pego aqui o violeta. E eu venho colorir ela. Pode ser com o próprio pituá, gente. Fruta assim arredondada. Pega um pituázinho pequenininho. Depois você vem com o pincel normal. Só organizando aí, ó. Os contornos. Tá bom? Vem aqui circulando, ó. Fazendo dessa forma circular dela. Tá? Então depois você obter aí o volume. É a parte mais fácil. Olha aí. Agora vamos para o acabamento. Limpa o pincel. Vamos para o acabamento. Berinjela. Olha aí que linda ela vai ficando. Vamos lá. 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 Agora a folhinha, a aulinha rápida, né gente, a aulinha fácil também, a aulinha bem fácil, tampo as tintas, vou tampar aqui. Vou pegar verde musgo e vou preencher, pode ser o musgo, pode ser pinheiro, ó, fácil, né pessoal? Olha aí, agora vou dar um acabamentozinho, tá gente? Com um verde mais escuro, para isso eu vou pegar o musgo, tá? Para não ficar um verde único, uma cor só, desse jeito eu sempre vou fazer esse degradê de cores, ó. Então eu pego aqui o musgo, o pinheiro, venho aqui atrás, tá bom? E pego aqui um lado, ó, dessa folhinha, dou aquela mescladinha. Pego aqui a parte de trás, ó, dele, dou um acabamento, dando aquela limpada também, sempre você vai tá dando essa varrida. E aí a gente pega aqui um lado, ó, sobe. E faz também o talinho, tá bom? Pincel mais fino, você pega, aproveita o verde pinheiro, já faz aqui o talinho dela. Ó, esquinha do branco, vou com esse mesmo pincel. Esquinha, eu sempre gosto de bater para tirar o excesso, ó, para dar essa mescladinha aqui, ó. E aí você limpa. Para ficar só um reflexo, gente, ó. Tá vendo? Limpa mais aqui. E aí. Olha aí, tá feito aí, gente, a aulinha de vocês. Gostaram da aula? Aprenderam um pouquinho mais? Espero que vocês tenham gostado, gente. Deus abençoe vocês todos, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus.